Terminei com minha namorada depois que descobri que ela não coloca gelo agachando. Não teria como dar certo. Gelo agachando é o principal fator para um relacionamento dar certo. Meu nome é Enzo Clocktower. Minha namorada chamou eu para jogar com ela. Logo eu acostumado a levar squad sozinho e colocar gelo igual os... Cara do PC no meu porte. Eu estava jogando com minha troca os loucos do ruchadão. O time era psicopata de bom. Nós batia de frente com qualquer um até os... Cara do PC. Tremia para nós. Até que aquela sem futuro. Fez eu passar a maior vergonha da minha vida. Ela entrou na vaga do meu parceiro. Jogou com nós. Descobri que ela não colocava gelo agachando. Já era um motivo para a separação. Depois nós estava em uma trocação em campo aberto. Decidi nos puxar. Mais como se ela estava com duas SVD na mão. Mas o maior vacilo foi dentro da casa de Mimazaki. A burra colocou uma mina terrestre na porta. Aí meu parceiro caiu quando ela foi passar. Já era tarde. Ela fez cabum com a mina. E foi vergonhoso para mim. Eu, um cara muito orgulhoso, não merecia aquilo. E foi a gota d'água.